Crivella é 10, é 10, é o rio em duas mãos. Crivella é carioca e tem 56 anos. Foi oficial do exército. Para pagar seus estudos e se formar engenheiro civil, dirigiu um táxi. É casado e tem três filhos e dois netos. Como engenheiro, foi responsável por centenas de obras. Foi professor universitário. E após isso, missionário na África por 10 anos. De volta ao Brasil, foi um dos maiores vendedores de livros e CDs. Todo o dinheiro que ganhou, investiu na fazenda Canaã, um exemplo de projeto para o Brasil. Onde só havia seca e fome, criou uma terra fértil e produtiva. Com uma escola para mais de 600 crianças, com ensino em tempo integral e assistência médica. Também com seus próprios recursos, criou o Cimento Social. Um programa que transforma barracos em residências. Foi eleito senador em dois mandatos. Considerado pela Veja, o quinto melhor parlamentar. Foi ministro da pesca e praticamente dobrou a produção de peixes. Nunca teve um processo. Jamais se envolveu em um escândalo. Este é Crivella. É o Rio e Boas Mães. Este é Crivella! Nosso governador!